Oi! Não esquece de deixar o seu like. Tem gente que ainda não tem o like. Então vamos esperar. Deixa o seu like. Vai logo! Já deixou? Então, bora pro vídeo! Opa! Nossa mãe, é muito bom ter um ar-condicionado. Por que você tá com essa coberta? É porque tá frio. Ah, então deixa eu desligar. Não mãe, pode deixar. Tá um friozinho gostoso. Cheguei. Oi meu amor, você chegou. Oxe, por que aqui dentro tá gelado? E por que você tá com essa coberta? A mãe colocou um ar-condicionado. Um ar? Agora a gente não vai mais passar calor. Nossa mãe, que legal! Agora a gente não vai mais dormir com aquele ventilador barulhento. Que ventilador barulhento? O que a gente usa. Ele não é barulhento. Oxe, como não? Quando a gente liga ele, ele faz tanto barulho que eu tenho certeza que dá pra ouvir lá da esquina. Verdade. Eu não sei como os vizinhos não vêm reclamar aqui na porta de tanto barulho que ele faz. Aquele ventilador tá novo. Novo? O ventilador tá todo remendado, cheio de coisa lá que a senhora amarrou pra ele não se abrir. O importante é que ele ainda funciona. E a gente vai usar ele muito ainda. Não vamos não. Agora a gente não precisa mais. Agora a gente tem o ar. Que a gente só vai usar quando tiver muito, mas muito, muito calor. Oxe mãe, por que a senhora desligou? Pode deixar ligado. Hoje tá muito calor. Não. O calor que tá hoje, o nosso ventilador já serve. A gente só vai usar o ar quando tiver muito quente. Porque a energia tá muito cara. Peraí, então a gente não vai poder deixar o ar ligado? Claro que não. A energia tá muito cara pra ficar usando o ar assim a qualquer hora. Então a senhora pode vender esse ar-condicionado. Já que a senhora não tem dinheiro pra pagar a conta de luz. Não tá aqui também? Oh mãe! O que foi, meu amor? Oh mãe, a minha bola sumiu. Oh meu amor, ela tá no seu quarto. Não tá, eu já ouvi. Eu ouvi ela de manhã. Mas ela não tá mais lá, mãe. Ai, então ela deve tá em algum outro lugar. Daqui a pouco a mamãe procura, tá bom? Eu me pego a minha bola. Calma, meu amor. A gente vai achar. Cheguei. O que é isso? O que, mãe? Isso aí que tá na sua mão. Ah, isso aqui é minha prancha. Sua prancha? É, agora eu vou virar um surfista. E onde que você arrumou isso? O menino que mora na rua aqui de cima, ele ganhou uma prancha nova. Aí como ele não ia usar mais essa, aí ele trocou comigo. Trocou? Como assim? Ah, eu peguei umas coisas que ele queria. Aí ele aceitou trocar. O que que você trocou pra pegar essa prancha? A bola do Duduzinho. Olha aí, mãe. Olha o que ele fez. Ele trocou a minha bola por essa prancha velha. Velha nada, tá? Ah, eu não tô acreditando que você fez uma coisa dessa. Mas, mãe, era uma oportunidade muito boa. A senhora sabe quanto custa uma prancha dessa? Mais de mil reais. Que história mal contada é essa? Como que ele ia trocar uma prancha de mil reais por uma bola? Mas eu não dei só a bola. O que que você deu mais? Eu também dei a TV da senhora. A minha TV? Ah, moleque, eu vou te pegar. Ah, 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 ah. Alguém te ajuda. Ah, 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 ah Tô indo. Calma, meu amor. Mamãe ainda vai fazer o seu café. Não, mãe. Eu como alguma coisa na escola. Eu já tô indo. Pra quê essa pressa toda? Ah, eu tô muito ansioso pro primeiro dia de aula. Esse ano vai ser muito legal. Eu não vejo a hora de ir pra escola. Nossa, eu nunca te vi tão animado assim pra ir pra escola. Eu já tô indo. Senão eu vou me atrasar. Tchau. Cheguei. Ô, meu amor. Você já chegou? Como foi a escola? Mamãe, eu não aguento mais. Como assim? Eu já quero férias. O que foi? O que tá acontecendo? Mamãe, fecha todas as janelas. Por quê? O que tá acontecendo? A gente, a partir de agora, não pode mais sair de casa. Por quê? A senhora não viu nada falando na TV? Fala logo! Calma. Eu vou falar. Será? Não precisa barrer, meu amor. É, mas não é pra barrer, não, mãe. É só pra gente se defender. Caso algum ET entre aqui. Eu quero uma casa. Corre! Você tá estudando, meu amor? Tô sim, mãe. Ai, que bom. A gente tem que estudar, né, mãe? Pra ser alguém na vida. Ai, mamãe tem muito orgulho. Eu não vou te atrapalhar. Eu vou voltar pro quarto, pra você estudar tranquilo. Tá bom, mãe. Ai, que orgulho. Poxa, bem na hora que eu tava quase ganhando. E aí, Paulinho? Voltei pro jogo. Ai, amiga. Eu já vou indo, tá? Não, Edileuza. Fica mais um pouco. Não, eu já vou, amiga. Eu só vou lavar essa loucinha e já tô indo. Nada disso. Não precisa. O meu filho lava. Eu não vou lavar nada, não. Ela disse que vai lavar, mãe. Então deixa ela lavar. Ai, amiga. Ele, ele tá brincando. Eu não tô brincando, não. Aproveita que já vai lavar a louça e também dá uma arrumada na cozinha, que tá uma bagunça. Mãe, eu posso mostrar uma mágica pra senhora? Agora eu tô assistindo. Ah, mãe. É rapidinho. Tá bom. Tá vendo essa bola? Tô vendo. Ela vai desaparecer diante dos seus olhos. Presta atenção. Olha só. Tem que prestar atenção. Tem que ficar bem ligada. Ela vai subir. Ah! Sumiu. Ah, moleque. Eu vou te pegar. Alguém me ajuda. Saúde. Obrigada. Ah, mãe. Mãe. Por favor. Leva a gente. Eu falei que não, né? Mãe. Por favorzinho. Eu já falei que não e eu não vou repetir. Eu lavo a louça até o final do ano, se a senhora levar a gente. Nem adianta você fazer esse tipo de promessa que você já tem que lavar a louça até o final da sua vida. Ah, mãe. Vai todo mundo pra festa de carnaval. Só nós que não. Sério? Vai todo mundo? É, mãe. Vai todo mundo. Mas vocês não vão porque vocês não são todo mundo. Ah, que raiva. Por que vocês não ligam a TV? Assiste um filme, joga videogame, faz o que vocês quiserem. Mas a gente não vai pra essa festa de carnaval. Eu vou tirar o meu soninho da beleza, viu? Ah, eu queria tanto ir pra festa de carnaval. Ah, eu também. Agora a gente vai ter que ficar em casa. Peraí, eu tive uma ideia. Qual? A gente pode ir pra casa da avó e pedir pra ela levar a gente pro carnaval. Boa ideia, mas será que a avó levaria a gente? Claro que levaria. A avó gosta de carnaval. Então o que a gente tá esperando? Vamos lá. Vamos. Vai na frente. Deixa eu ver se a mãe não tá vindo. Tá bom. Eu acho que dá pra gente ir. O que é isso? Onde vocês pensam que vão? A gente ia lá pra avó. Pra pedir pra ela levar a gente pro carnaval. Já que a senhora não quer levar a gente. Quem disse? Eu fui a me trocar. Vamos curtir o carnaval. Opa!